Apita o árbitro, começou a decisão. Para o Flamengo é tudo ou nada. O Bolívar pode até empatar, aqui se classifica. Promete ser de nada. Fez um grande jogo contra o Corinthians. Aí, Tom Lucas passa, Cebolinha balança. Três em cima dele, olha o Cebolinha, conseguiu levar, cruzou. Gerson dominou, vai sair o gol, bateu. Toca a música, é gol do Bengão! É papo, papo! Gol! Mas já faz a festa, a maior torcida do mundo. Cebolinha, cruzamento preciso. A defesa do Bolívar, esqueceu do Coringa. E aí, dominou e fez. Cravou, Gerson. É vapo, vapo e é festa da maior torcida do mundo. O Flamengo abre os trabalhos muito cedo no Maracanã. Com o manto sagrado e a bandeira na mão. Vibrando milhões e milhões espalhados pelo mundo. Flamengo 1 a 0, PDC. E com o mérito do Gaiberton Cebolinha. Que é a história de dar largura pro campo, vamos ver. Ih, rapaz, olha o Arrascaeta. Nengão vem com o apetite, vem com tudo, PDC. Ele é bom jogador, inverte o jogo. Chega no Patito, Patito Rodrigues. Cai dentro o argentino. Bruno Sávio, Patito Rodrigues na cara do gol. Bateu na trave e na volta ela vem pro Rossi. E eu só acredito porque estou narrando. E esse lance mostra que o Flamengo está com uma energia positiva e com sorte essa noite. Era pra ter sido o gol de empate do Bolívar. Flamengo fez 1 a 0. O Flamengo nesse momento é o segundo colocado do grupo. Pedro deu o tapa sensacional pro Cebolinha. Pode pintar o segundo. Se prepare aí, Cebola. Pedro dominou, bateu, travou, Arrasca. Em cima do goleiro, o Lamp defende. Mas aquele lance anterior, incrível essa jogada. Olha a chance que perdeu o Arrasca. Eu só acredito porque estou narrando, hein, Lebo? O Flamengo tem que cuidar. Às vezes o Tite quer atrair muito a marcação. Vamos ver. É isso aí, Pedro. Bate colocado, o Lamp. Voa o goleirão do Bolívar. São emoções. Olha o lance do Pedro, né? Grande defesa de Lamp. Espaço pro contra-ataque. É jogo franco. É jogo aberto. É troca, troca. Lá vem o Flamengo. Bola com o De La Cruz. Pedro na área. Passe mais atrás. Pro Cebolinha. Queimar pro gol. Saiu um míssil. A bola forte, mas pra fora. Que jogo animado, hein? O Bolívar vai. Aí o Flamengo vai também. É lá e cai essa bola. Vamos ver se passou perto, hein? É, passou perto no chute do Cebola. Vai tentar o drible. Roda de um lado pro outro. O Alan abre o bem. De La Cruz. Bom passe pro Gerson. Mano a mano. De La Cruz posiciona. Gerson cruza. Arrascaeta. Olha, sobra Ayrton Lucas. Toca a música. É bom do bem. Gol. É beijinho, beijinho. E tchau, tchau. Ayrton Lucas. Com a generosa colaboração do zagueirão. Que deixou o Ayrton Lucas à vontade pra guardar. Ele ficou preocupado com a Arrascaeta. E aí, ó. Deu o passe pro Ayrton Lucas. Que não desperdiçou. Mandou pra dentro. O Mengão faz o segundo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Ayrton Lucas faz a festa maior torcida do mundo. De La Cruz. Aí a bola na ponta esquerda. De La Cruz no meio. Gerson por cima. Na cara do gol. É agora Pedro. Às vezes fazer o simples é o caminho. O Pedro tentou meter um gol de placa. Qualidade pra isso ele tem. Fica sentindo o Pedro. Saiu jogando o Bolívar. Nico de La Cruz. Recuperou a bola. Ele é incrível. Pedro segurou. Rolou. Cebolinha. Toca a música. É gol do Mengão. É gol do Malvadão. Cebolinha faz a festa da nação. E faz muita gente chorar o Cebola. Que passe do Pedro. Fez o simples. E Cebolinha foi lá. E gravou. Bateu no cantinho. De La Cruz. Um jogador incrível. Ele roubou a bola. Pedro serviu. E Cebolinha guardou. Colocou na casinha. É o Flamengo insaciável. Malvado. Flamengo 3. Bolívar 0. Nico de La Cruz. Passe no meio. Pro Pedro. No meio de 2. Girou. Ganhou. Rolou. Pro Gerson. Leva no fundo. Faz a finta. Pro Pedro. Olha o gol. Olha o gol. Toca a música. É gol do Mengão. Gol. Do Flamengo. É chocolate. O Flamengo abriu a roda. E colocou o Bolívar para dançar. O Gerson brinca de jogar futebol. É vapo vapo. Cortou. Serviu. E aí não adianta se queixar. O Pedro vai marcar. Ele vai lá e confere. E faz a reverência para a maior torcida. Torcida do Mundo. Goleada rubro-negra. O Flamengo ativou o modo malvadão. Luiz Araújo. Cruzamento. Cabeçada para o gol. O Lohan participa toda hora do jogo. Em pouco tempo. Como ele já participou do jogo em PVC. Fácil, né? Olha como ele encabeceia a face. Nem sai do chão. Verdade que a zaga facilitou. Igor Jesus. Luiz Araújo. Ajeita. Gabigol está na área. Ayrton Lucas aparece e dá o tapa. Leva na frente. Bate para o gol. E acerta a trave. Carimba. Trave. O beijinho que já deixou dele hoje. E ali o Gabigol se movimentando. Esperando uma chance. O Flamengo vence o Bolívar. 4 a 0. O Flamengo encaminha a sua classificação. Falta o jogo com milionários. Daqui a duas semanas, Gerson brincou de jogar futebol. Apoio. 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 Obrigado.